Todas as pessoas precisam conhecer minimamente sobre o corpo humano. Nós começamos a conhecer quando somos pequenininhos e nossos pais começam a perguntar onde fica o nariz, onde fica a boca, onde ficam as orelhas, o umbigo e assim por diante. Tem até musiquinhas, né? Cabeça, ombro, joelho e pé. Pois é, e esse conhecimento vai se aprofundando, depois entramos na escola, começamos a aprender a biologia e aqui no YouTube você tem certeza aprende muito também sobre saúde. Esse canal ele é específico sobre nutrição, mas eu tento trazer os temas que importam para as pessoas e hoje me mandaram uma pergunta que é sobre as causas do prurido ou coceira anal. O ânus é essa saída que nós temos no reto e que leva as fezes de dentro do nosso corpo para fora. É uma das nossas formas de eliminação de toxinas. Então nós eliminamos toxinas pelo suor, pela urina, pelas fezes. Esse é um grande meio de eliminação de toxinas e tudo precisa estar funcionando bem. E existem várias causas para essa coceira anal, que está muitas vezes associada à inflamação. Pode ser uma hemorroida, pode ser uma parasitose, pode ser, por exemplo, no diabético ou no paciente com HIV, uma maior colonização por fungos. Mas pode ser também que seja um paciente que tem uma doença autoimune, como psoríase. Isso também causa inflamação, também causa coceira. E no caso da nutrição, existem alguns fatores que podem fazer o pH das fezes ficarem baixos demais. Isso também contribui para essa coceira. Então, por exemplo, uma pessoa que tem intolerância à lactose, ela pode ter um pH mais baixo. Uma pessoa que tem uma dieta muito acidificante, também pode ficar um pouquinho com o pH mais baixo. Isso também pode contribuir para essa coceira anal. Existem pessoas que têm super crescimento bacteriano no intestino, especialmente de lactobacilos. Nesse caso, seria interessante usar um tipo de probiótico que tivesse mais bifidobactérias para contrabalancear isso aí, porque os lactobacilos também vão produzir ácidos que podem contribuir para essa coceira anal quando existe esse super crescimento, esse desequilíbrio. Os lactobacilos em quantidades corretas são ótimos para a nossa saúde, mas precisam estar em equilíbrio com outros tipos de bactérias. Vou deixar um vídeo sobre o super crescimento bacteriano abaixo para você. O principal tipo de parasita que pode causar a coceira anal é o oxiúrus, que precisa ser tratado com medicamento, mas existem também condimentos que têm essa ação antiparasitária, como orégano, cravo, anis, hortelã. Agora, é importante dizer que após o tratamento antiparasitário ou antifúngico, de acordo com o caso, e por isso é importante que você faça um exame de fezes, pode haver reinfecção. Então, a higiene adequada dos alimentos, evitar carnes mal passadas, mal cozidas, higienizar bem as mãos, evitar contaminação cruzada, ou seja, você cozinhou a carne, mas depois você coloca com uma salada crua, que não foi higienizada. Então, você pode ter uma contaminação cruzada ali de bactérias. Ou o contrário, você higienizou sua salada, mas não cozinhou adequadamente a carne, ou a carne ainda está crua, está com aquele sangue escorrendo e ali tem um parasita que pode passar também para a sua salada. Então, evitar essa contaminação cruzada. E você também pode conversar com o médico se o prurido está incomodando muito sobre o uso de alguma pomada, de algum medicamento local, se está doendo, de um anti-inflamatório, que vá te ajudar durante esse período. Então, se for esse caso, você precisa marcar uma consulta ou com um gastroenterologista ou então com um proctologista.